E aí galera, começando mais um videozinho aqui no canal E aí, como vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim Com a gente tá tudo bem, graças a Deus Tirando pessoal, é o jeito que eu tô agora de manhã aqui com o modo da frieza Tá tudo certo, né? Então é isso pessoal, vindo aqui com mais um bom dia de inscritos pra vocês A hora eu tô trazendo aqui pessoal, vídeo todo dia de manhã, né? Mandando bom dia pra inscritos aqui do canal Pra 5 inscritos, né? Falar a verdade Eu tô aqui pessoal, com os últimos 5 inscritos que tem pra mandar, beleza? Ou seja, já mandei pra quase todos assinem, né? Que colocou o nome aí pessoal nos comentários E a cidade de onde mora, tá bom? Ou seja, se você não colocou aí, coloque aí pessoal Que o seu abraço provavelmente vai tá saindo, né? O seu bom dia também, não é isso? Vamos tá começando aqui O primeiro bom dia hoje vai para Thales e o Luiz Muito obrigado Thales que tá acompanhando a gente Um bom dia, né? E um forte abraço também Ele não falou de onde era pessoal, né? Eu não sei, né? Aí o segundo bom dia aqui vai para Ivanilcia Ivanilcia, pessoal Muito obrigado Ivanilcia por tá acompanhando a gente Um bom dia, né? Pra senhora aí Só tem a graça de você que tá acompanhando a gente de verdade Ela não falou de onde era também, né? Mas é assim mesmo pessoal O terceiro bom dia aqui vai para Roberta de Campinas Muito obrigado Roberta por tá acompanhando a gente Um bom dia aí pra senhora, né? E um forte abraço também Mais um bom dia vai para Ambrose Nascimento Interior de Pé Nazaré Muito obrigado Ambrose por tá acompanhando a gente Um bom dia pro senhor, né? Um forte abraço Mais um bom dia vai para um grande amigo meu aí Um escrito Davi, pessoal Muito obrigado Davi por sempre tá me acompanhando aí Um forte abraço pro senhor Um cara que eu sempre converso Pessoal pelo WhatsApp Ele tem o meu contato, né? Ele sempre manda mensagem lá Manda áudio, pessoal Pra tá conversando comigo, né? Muito obrigado por tá acompanhando mesmo Um escrito aí bem da hora pra tá conversando Entende tudo Sobre o conteúdo e tal Muito obrigado de verdade mesmo O Davi por tá nos acompanhando Um forte abraço aí pro senhor E um bom dia, né? Pro senhor e toda a sua família Beleza? Então foi isso, pessoal Isso foi os cinco scripts de hoje Como eu falei, os cinco últimos, né? Que tá anotado aqui no meu caderno Como eu falei Se não mandou, pessoal Seu nome É a cidade onde você mora Manda aí Né? Que eu vou tá anotando aqui E você vai tá vindo aqui no mundo do escrito Sugestão de vídeo Pode deixar aí também, pessoal Eu vou ver, né? É a sugestão de vocês aí E aí qualquer coisa Se der pra fazer Eu faço o vídeo também Beleza? Então é isso aí, gente Se liga que a mais cara Tem vídeo novo no canal Um vídeo bem da hora Bem diferente dos outros aí, pessoal Né? Vocês vão tá acompanhando lá Quatro horas Tá bom? Então é isso Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Valeu!